O primeiro crime praticado por Lázaro Barbosa teria sido em 2007, quando ele tinha 19 anos. Ele foi preso em Barra do Mendes, na Bahia, acusado de duplo homicídio. Na época, o criminoso perseguia uma mulher por quem ele havia se apaixonado. Dois homens tentaram ajudar a vítima e acabaram mortos. A polícia da Bahia relata que para conseguir prender Lázaro, policiais passaram 15 dias embrenhados na mata. As buscas só terminaram porque Lázaro decidiu se entregar. Mas a prisão durou pouco. Ele fugiu dias depois. Ele evadiu-se e aí foi quando localizou a gente novamente. A gente correu atrás dele, correu atrás dele, até conseguimos expulsar ele. Ele expulsou da cidade, sumiu do nosso território e só apareceu já em Brasília, quando se desestrupou algumas pessoas e foi preso em Brasília. Em 2009, já no Distrito Federal, Lázaro foi preso por suspeita de roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo. Em 2013, um laudo apontava que o criminoso era um psicopata imprevisível e tinha comportamento agressivo e impulsivo. Mesmo assim, em 2014, ele ganhou o direito ao regime semiaberto e em 2016 fugiu da cadeia. Dois anos depois, em 2018, Lázaro foi preso pela polícia de Goiás. No mesmo ano, em julho, abriu um buraco no teto do presídio de Águas Lindas e passou a ser um foragido. Em abril de 2020, Lázaro teria invadido uma chácara em Santo Antônio do Descoberto e golpeou um idoso com um machado. O homem sobreviveu. Em 2021, vários crimes parecidos foram praticados por Lázaro. Em abril, ele invadiu uma propriedade em Sol Nascente, levou uma mulher para um matagal e a estuprou. No mês seguinte, durante mais uma invasão em chácaras no Sol Nascente, ele mandou as pessoas ficarem nuas, prendeu homens em um quarto e mandou mulheres cozinharem para ele. O crime que colocaria Lázaro como o homem mais procurado em Goiás e no Distrito Federal ocorreu no dia 9 de junho e ficou conhecido como a chacina da família Vidal. Lázaro invadiu a chácara da família em Ceilândia para roubar, mas foi surpreendido e acabou matando o pai, dois filhos e sequestrando a mãe. Cleonice Marques Andrade, de 43 anos, foi encontrada morta dias depois na beira de um córrego com sinais de estupro. Lázaro não pararia por aí. No dia 9 de junho, ele roubou uma chácara em Ceilândia e teria rendido o caseiro, o dono da propriedade e a filha dele. No dia 12 de junho, fugiu para Cocalzinho de Goiás logo em seguida. Ele atirou em quatro pessoas, invadiu fazendas e colocou fogo em uma casa ao fugir da polícia. Os feridos foram levados a hospitais da região e dois estavam em estado grave. Um dia depois, ele furtou um carro e abandonou na BR-070, depois de ver uma barreira policial. No dia 14 de junho, ele trocou tiros com um caseiro em uma chácara de Cocalzinho de Goiás. No dia seguinte, ele fez um casal e uma adolescente como reféns. Um policial foi baleado. Essas imagens mostram o momento da ação. Desde então, Lázaro passou a ser procurado na região de Cocalzinho. O psicólogo forense explica que um perfil exato do criminoso só pode ser elaborado após ele ser ouvido e analisado. Mas as ações de Lázaro levam à possibilidade de se tratar de mais um caso de psicopatia, aliado ao consumo de álcool e drogas, e possivelmente outros transtornos que agravam o caso. Pode ser também que ele não tenha apenas um diagnóstico de psicopatia, mas outras patologias associadas. Ou seja, será que o uso de drogas também não pode estar potencializando esse comportamento ao ponto de deixar ele paranoico, com delírios? Então, é uma complexidade de sintomas que pode atingir ele nesse momento. O psicólogo destaca a importância do trabalho da polícia que, além de focar na captura de Lázaro, tem o dever de preservar vidas. Não é uma pessoa que comete um crime, como a polícia está acostumada a lidar todos os dias. Mas a polícia está alocando todos os recursos possíveis, principalmente. As ações da polícia têm que ter uma legalidade e uma aceitabilidade. Até porque qualquer incursão que a polícia faz, ela vai ser questionada depois. Em termos de ele sendo preso, a polícia é questionada, de que forma foi feita essa prisão. E se caso ele seja morto em confronto, a polícia também vai ser questionada. Então, a polícia tem que trabalhar com uma logística muito grande, a fim de proteger. Primeiramente, as pessoas estão na redondeza. Segundo, fazer cumprir a lei da forma como ela deve ser cumprida e por meio da própria legalidade. E eu acredito, sim, que a polícia está trabalhando bem nesse caso.